É isso aí pessoal, nós estamos aqui na 94FM, Rádio Roquete Pinto, a Rádio do Rio, com o Felipe, que já teve um papo anterior com a gente, falando um pouco da sua experiência com a banda Confronto, e a gente está aqui com o Felipe Cheruan, falando do Norte Cartel, que é uma outra iniciativa, uma outra banda, que lançou há pouco tempo o CD. Felipe, como é que veio a ideia do Norte Cartel? Como é que foi o Zéno disso? O Zéno do Confronto, e aí surge essa outra proposta, uma interesse musical diferenciada, como é que veio a ideia do Norte Cartel? O Norte Cartel está completando exatamente 10 anos esse ano, isso surgiu em 2007, foi logo quando eu entrei para a banda, a banda já existia, era a banda dos Amigos do Solstício, e era uma proposta totalmente hardcore, voltada mesmo para o hardcore, sem um lance do crossover, sem um lance do metal, é um lance mais punk e hardcore, mesmo, que a gente queria fazer. Influenças desde o Seacidal, até, eu acho que From, Madsbo, mas com essa pegada mais hardcore, assim, com influência de hardcore em Nova York e tal, e me chamaram para atrapar a banda, eu abracei, a gente lançou o primeiro disco em 2009, que é o Fiel à Tradição, e agora, esse ano, saiu o De Volta ao Jogo, que é o disco que a gente está lançando esse ano aí, em 13 músicas, também legal. Esse daí, isso é no 94FM, a Rádio do Rio, Rádio Roquete Pinto, daqui a pouco a gente volta, conversando com o Felipe, aqui sobre o Norte Cartel. Voltando aqui com Coisas Bons da Baixada, no 94FM, a Rádio do Rio, Rádio Roquete Pinto, conversando com o Felipe, que é da banda Confronto, e do Norte Cartel, e, para quem curte música alternativa, para quem curte punk rock, heavy metal, crossover, os, vamos dizer, pais do crossover, para quem está escutando a gente, entende, a gente considerando que o nosso programa é variado, não é somente com segmento, o DRI, que é uma banda importantíssima na história da música, vai tocar no Brasil. O Norte Cartel vai ser uma das bandas que vai abrir para o DRI aqui no Rio. Felipe, fala um pouquinho, quando é que vai ser o show, quem é que vai estar junto, como é que vai ser esse, vai ser o... Que lugar, colocar o local vai ser? Vai ser lá no Furacão, no Olho do Furacão, lá no Teatro de Séia, DRI, fechando a noite, abertura, Força e Honra, Surra de Santos, Os Homem, e Norte Cartel, abrindo o show, vai ser dia 15 de abril. 15 de abril, no Teatro de Séia, ali perto da Lapa. Na Lapa mesmo. Ali é rua... A gente conversou com o Felipe, então a gente vai escutar um pouco de Norte Cartel, aqui no Coisas Boas da Baixada, 94FM, a Rádio do Rio.